Madeirense Materiais para Construção, o compromisso Madeirense. O menor preço do Brasil. Aqui você vai encontrar vários itens, aliás, são quantos itens na loja? 30 mil itens. E tem também lotes de pisos, azulejos e granitos em 8 vezes sem acréscimo, com desconto, né? Com até 40% de desconto. Você vai ter uma sessão completa em lustres, acessórios, o acabamento que você precisa dar aí na sua construção. Aproveite, a Madeirense tem pra você. E tudo em 4 vezes. Um exemplo, olha só, chegando agora. Uma cadeira bistrô, várias, né? A R$ 9,80 a cada peça ou em 4 de R$ 2,45. 4 de R$ 2,45, você divide tudo em 4 vezes o preço à vista. Perfeito. Esse aqui é um gabinete, tá? Modelo imã, para pia, R$ 1,20, padrão cerejeira. O preço é sem o tampo? Sem o tampo. O preço à vista? R$ 163,68. Vamos dividir em 4? Vamos dividir em 4 de R$ 40,92. Você vai ter um super atendimento aqui na Madeirense. Churrasquinho no final de semana. Olha que delícia. Essa é uma churrasqueira completa, morta, Monte Carlo. O preço à vista? R$ 35,92. Dividido? 4 vezes de R$ 8,98. Além disso, tem todos os acessórios pra você. Tem desde portas, esquadrilhas, telhas, caixas d'água, enfim, o que você precisar, a Madeirense tem. Até uma telha que traz iluminação natural. Natural. Esse é o modelo Teletron. Tem vários tamanhos, né? Vários tamanhos. Uma ótima iluminação, uma excelente telha. Também pode fazer em 4 vezes? 4 vezes também. Perfeito. Então aproveite e tem lojas Madeirense no Morumbi, Vila Mazei, Lar Center, Rádio Auleste, no Shopping Tamboré e no Limão. Compromisso Madeirense? Menor preço pro Brasil. Ligue para o Televendas. 20404-423. Um super atendimento e você com certeza faz economia. Madeirense, materiais para construção. Bem.